A TRIEF é uma empresa inovadora que desenvolve serviços em altura por meio de cordas, o chamado alpinismo industrial. É uma técnica altamente segura, de baixo custo e que não causa nenhum dano à estrutura do patrimônio. E de que forma isso é feito? A equipe da TRIEF é constantemente treinada fazendo cursos de atualização e se informando para oferecer um trabalho de alta qualidade em pinturas, soldagem, segurança do trabalho e tudo aquilo que seu patrimônio precisa. A vantagem do alpinismo industrial é a total agilidade, além de mobilidade, segurança e qualidade por um valor bastante acessível. A TRIEF possui certificação nacionais e internacionais, trabalhando com equipamentos que atendem às exigências do Ministério do Trabalho, Comunidade Europeia, através da técnica por cordas. O alpinismo industrial consegue chegar aos locais de difícil acesso, executando projetos dentro do mercado predial e industrial, transformando as necessidades do cliente em sonhos realizados. Os requisitos são prontamente atendidos, sendo elaborados dentro do cumprimento de leis e regulamentações exigidas. E onde o alpinismo industrial pode ser aplicado? Em pinturas industriais, prediais e residenciais, limpeza e manutenção de fachadas, limpeza técnica aérea, montagem e desmontagem de estruturas, instalação de telas e taludes, Trabalhos em silhos e tanques, poda de árvores, instalação de placas, painéis, banners, enfeites e luminosos, Manutenção em antenas e torres, limpeza de encostas, limpeza e manutenção de telhados. Dizem que o céu é o limite, mas para a TRIEF é possível acessar todos os lugares. Faça um orçamento sem compromisso. Atenderemos a sua necessidade com profissionalismo. A qualidade e a segurança são a nossa base e a satisfação do cliente. É a nossa missão.